Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de GTA V Online Hoje nós vamos realizar mais uma missãozinha aí, daquelas que eu creio que vai ser difícil Porque nós estamos na sessão pública e pode aparecer algum indivíduo aí pra atrapalhar a gente Eu tô aqui hoje com o Lucas, com o Leandro e com o Dudu, mando um salve aí E não vai falar que é bom de polícia não Eu acho que é periquito Leandro, não é galinha Eu acho que eu fiz algo errado aqui Galera, como vocês podem ver aqui, os nossos documentos falsos, as prateleiras estão todas cheias aí E nós vamos tentar interar 100 mil reais, ele tem 84 mil, então para isso nós vamos roubar mais alguns suprimentos aqui Olha a licença pra dirigir, tá? Você acha bonito roubar as coisas, não? Sim, aí depois que a gente tiver toqueiros, muito boladões Que nós tivemos, somos pessoas, mas... Depois que a gente tiver 100 mil, a gente vai vender todo o suprimento Tem certeza que vocês... Claro que eu tenho certeza Então partiu, galera Desde já eu já conto com o like de vocês aí pra tá fortalecendo e o link do canal... É, não esqueçam do like, like E o link do canal da galera tá tudo aí na descrição, fechou? Fechou? E o like? É, e o like, não esquece do like não, galera, porque ajuda Like pra comprar sorvete Comprar o quê? Deixa eu ver aqui, ó, eu tenho que pedir minha moto, é... Faltou uma coisa desses mototeiros, faltam as motos, né? É, tô recitando a moto Eu vou de... Eu acho que é o principal, não é mesmo? Hoje eu vou de BF400, cara, tô nem aí Nossa, o cara... Ô, Leandro Que raio de moto aquele é esse? O cara fez comigo igual um pesquitivo, que eu deixo minha moto lá na outra rua Dá carona... É onde? Dá carona lá, Lucas? Dá carona lá Na rua... Na rua de trás aí do cinema? Vai lá Ó, tô Porra, tá bugadão Pra mim tudo que tá bugadão Vai lá Aí... Aí... Mais um pouquinho Aí ela ali na frente ali, ó Foi de BF400 O que você faz de BF400? Que lixo é esse, né? É uma Falcon É... Porcaria que falca, rapaz Eu acho que teve... Eu acho que teve alguém aí que no último... No episódio... Sem ser o último, penúltimo Foi de BF400 Vocês já estão indo pra lá Porra, Leandro Oi? Eu passo por cima essa bosta aí mesmo Sim, a gente vai... Tu tá de moto já, Dudu? Se quiser... Tô, Dudu Aí, Lucas, que essa bosta tinha 400 aqui, rapaz Aqui é 1250, 1600 Verdade Vambora, vambora Ó o Dudu tá de XJ6 aí Que você tá conversando piada Existe... Existe moto um milhão? Não O máximo é mil Mil e pouquinho Não, não Mil e pouquinho Não, não Mil e pouquinho Mas tipo assim Eu falei quase maravilhoso Eu gravei um... Essa minha aqui, fiada Essa minha aqui é motor de Fusca, rapaz Mil e seiscentos Não, não Não, não Isso porque ontem vocês... Ele... Aí o G é bem pertinho do B Então ele aplicou até que ele é rápido Com certeza Não... É que no vídeo o Robert fala que... Que eu não... Que não existe em CG500 Aí ele vai lá e fala que existe sim, entendeu? Ai, CG500 Certo Espera aí, Leandro Ô Lucas Vá a Central Elétrica Certeza que vai ter... Cadê a formação? Adoro aquela formação Por que você não fez essa formação? Você tá querendo fazer o vídeo rápido? Não Que seu problema Cadê a formação? Cadê a formação? Administrar motoclube Formação Liderar Liderar Vai! É hora de morfar É hora de morfar É aqui que a gente entra Tô escutando minha voz de novo aí Não sei aonde Acho que alguém... Acho que alguém bateu de cara Se liga, ó Só grau, maluco Aqui, galera A gente já chegou aqui É... Na Central Elétrica É... Intimide o alvo Lucas, por favor É intimidar Não é pra atirar no cara Vai, vacilão Vai, vacilão Filho da puta Não, Leandro Não passa por cima, não Passa por cima, não Cusão Cusão Não, não Para, Lucas Não, Lucas Não pode bater nele, não Ele vai morrer, pô Vai, cusão Vai, maluco Ah, velho O Lucas tá atirando no... Não atira no cara, não Não, tá atirando no cara Não, tá atirando no cara Não, não 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 Agora tá É isso que você é um merda Pra que que ele é, Dudu? Que que ele é, Dudu? Que que ele é? Você é um bosta Você é um bosta Você é um bosta É um bosta Ele tá cagando pra gente Ele é só um NPC Caraca Só que o negócio de intimidação dele ali sobe muito devagar Seu bosta Vou ter que te agredir, mano Certo? Não, Lucas Pelo amor de... Eu vou te matar, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu tô atirando no chão, cara Seu grosso Eu não sou grosso Ó, cadê, ó Intimide o alvo Chega, chega Colete os outros Beleza, já liberou É, mas ele morreu Agora a gente já pode matar ele? Morreu do coração, Tati Nossa, tá aqui Ah, não morreu não Deixa eu ir lá marcar Deixa eu ir lá marcar Tá no posto de gasolina, Leandro Vambora, vambora, vambora Ele não morre não, Alain Ele é indestrutível Eita, caralho Deixa essa miséria então Nossa, só no grau aqui, maluco Ó, se liga, se liga, se liga Meu Deus, o cara tem internet sem caber Meu Deus Legal Sem caber Sem... Internet boa Não, né Aquilo é... KG, ó Não, então Eu farei a questão Escusa Pô, o cara tá entrando Eita, bati aqui Espera aí Eita, porra Espera, vamos esperar então Vamos esperar Alguém bateu, eu acho Pô, não é isso Que hora foi eu que Foi o carro que bateu em mim Ah, verdade Sim Vamos, Tia Zona Tá parada por quê? Sim Ai, o Lucas já chegou Vambora Ai, chega Vambora 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 Cadê os motoqueiros? Vambora 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 Vai entrar na bala Tu bagulho aqui é doido mesmo Tá ligado? Vambora É o horário Vambora O que dá pra fazer com esse dinheiro? Comprar alimento Ah, empolgante Não é, empolgando? Eita, me fecharam aqui. Vamos abrir essa passagem aí, ó. Vamos abrir, seus viados. Ó, tem uma escolta só pra mim. Legal, hein? O Leandro tá desescoltando com a van, né? Então, não. Ô, animal, eu que tô na van. É? Acho que ele não percebeu isso. Já duas horas que ele tá falando que é eu que tô na van. Nossa, eu acho que o Dudu sofreu um acidente aqui. Eu acho que alguém me fechou e tá andando na contramão. É? Alguém? É, velho, o que esse carro tá caçando na contramão? É, sério, o cara tá andando na contramão de... Ah lá, mais um saiu, galera. Pra vocês verem que a gente não está mentindo. E nós vamos aproveitar que todos eles saíram e vamos vender todos os alimentos. Ah, né? Documento. Aí você me fecha. Obrigado. Jamais, Dudu. Você é bem gentil. Alguma coisa explodiu e não foi sozinho. Cheguei! Tantantã! 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 Hoje foi muito fácil, a gente não teve que matar ninguém. Leandro, o que você tá tentando fazer? É, pra ficar mais emocionante. Aí, ó. Lucas Rock Games entregou o suprimento. Agora eu entrego o suprimento também. Reabastecido. Tá saindo na minha moto direitinho. Ou, a gente vai encontrar outra sessão pra gente vender o suprimento. Essa daqui tá muito fácil. Ai, meu Deus. Really? Realizade. E aí, você manda a mensagem pro menor. Tai, ai ele vai dar retomagem. base ou ainda a gente tem aquela empolgação falha a gente roubou o suprimento só que agora ele tem produzir porque só tem 84 mil que ainda será que é isso então nós vamos ter que achar uma sessão pública né melhor porque essa aqui só tem a gente tem que vender né cara tem 84 mil mas tem que vender o que tem porque tá tudo cheio na é nós temos que vender mas vender aqui seria muito ídia né então vamos vender aqui mesmo que aqui é melhor ou não cara que eu só peço a deus um pouco de imã está gravando que não me pergunte agora gravando tirou cantando aí tirou cantando aí que eu ganhei um copyright essa voz é muito parecida nossa quem canta essa porra mesmo é a luca não né nossa é deus aqui ó cadê vender estoque não beleza vamos deixar aqui galera depois a gente vem decida aqui porque tá muito parado vamos lá na eu acho que não vai juntar mais porque tá mas depois a gente vende então vamos lá começar o trabalho lá no galpão lá da da maconha opa opa todo saem de ficar nada a galera a gente tá chegando aqui já no nosso é galpão aqui da erva verde verde e eu trouxe o cara ignorante velho vamos entrar aqui pra gente tá começando o nosso serviço o limão aí galera a gente já chegou aqui ó e só tem carrinhos de mão mano não tem mais nada nada aqui dentro dessa o nosso galpão né mas aqui uns dias aqui vai tá cheio tá ligado a você me encontrou cara estava escondido porque pode não com escroto mano eu não tinha te visto no do sério é pode não com escroto mano preparação tem certeza que ele tem que iniciar esse esquema sim vamos iniciar o esquema aqui para a gente tá começando a vender só vou pegar cover 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 flor vender salsinha preparação do esquema que é nossa pode escolher a moto aqui em isso aqui é legal e a sombrinha agora eita tá chovendo nossa essa moto aqui é muito louca aí eu vou com essa daqui eu vou com essa daqui agora eu vou com essa daqui agora só para mim mais mesmo aqui vem a formação aí por favor e me sigam sigam o filiquito alto o leão você quer que eu desativar a formação para ver quem chega lá primeiro é a minha moto original na nossa roxinha bonitinho aqui no vídeo do clipe o Dudu beijou o coqueiro ali atrás e participa de vida do crime né e esse sei lá não e esse brincar chão carai quem que você faz no vídeo do crime é que nós não conhecemos lá vá até a goma street então deve ser a goma street deve ser prima da growth street né tô certo é é cara aí né é isso aí ela pode também ser a vó dela é tudo uma família aí aí para ter certeza tem que fazer o exame de tna ou direto só acho eu acho que aí se alguém passou direto caiu direto eu acho que essa missão é na casa onde o trevor mora no modo história colete o suprimento e leve desde a voz leve de volta para o esquema de produção olha um avan quem vai comigo na avan vamos comigo na avan que não quero sozinho você coletou o suprimento para o suprimento para o esquema beleza eu achei que ia ser mais empolgante que eu tenho bem sugestiva né não sei bem né tá mudando a via né dizendo é bem deixa eu ir com você eu tô com preguiça de dirigir pera aí vamos comigo então entrei vamos lá táxi vamos embora vá Dudu vai começa a escolta e quero que tu vá no grau de xj caraca do dfg caiu não caiu eu não sei como o dd chegou vivo aqui é já não tá nem eu é porque está escorregando cara a culpa da chupira é entendeu não é é era na dela ela vai lá para a gente olha lá na tela nada nada de tudo para o rício e chupirinho mano é porque o maluco me fai show aqui eu tentei com o óleo olha eu tô que era em fantasma de gênero eita bati esperem a gente Leandro você tá muito grosso cara não quer esperar e aonde você me arrastando aqui tá dando o que é isso gente nada é porque tinha um cara tentando me matar ali ó e a violência desnecessário isso dizer mesmo espere-me do eita a ebrado a Leandro matou o Dudu aí eu foda-se e aí não tem um pedal do meio não Demasiado eu acho que não descarado diarreia o que é isso que é isso gente é legal esse grupo de motoqueiros que os integrantes se matam esse é o melhor grupo de motoqueiros que já se viu no YouTube não tem o melhor que isso porque quem matou quem eu não vi não tô sabendo não não o periquito rei matou o periquito é porque eles estavam muito rebeldes entendeu eles estavam rebeldes aí eu tive que matá-los e aí tá e para quê que vocês estão atacando granada aqui eu queria deixar emocionante a missão Ah tá tá tentando fazer o que é o fogos fogos de artifícios eu tô avisando a galera que tá chegando a maconha lá agora nós vamos começar a nós vamos abastecer aqui o local e no próximo já vai estar cheio de plantação aí e vai ficar bonito e lindo e olha alguém tá chamando o carro aqui é não vi olha parece que alguém usa maconha é conhecido se fuma tanto faz né mas acho que vai dar no mesmo essa pergunta aí o Dudu sabe isso preparação que é concluída a produção de maconha começou não é para consumir não é para vender não é para vender ai meu Deus do rega aí ó essa é a área de produção uma coisa começar a crescer assim que os funcionários chegarem cadê o funcionário opa eu não sabia que maconha precisava de ventilador para você a maconha é para o privado será processada armazenada na área de depósito para manter a produção de maconha opa ao trinchena aqui rapaz se quer ficar com produzir mais nem só se eu não acabar com a produção será suficiente você será que pagar a despesa de produção o que já sumiu eita lixo acesso ao computador o que o que o que o que o que eu fiquei ok aqui de roupa em de roupa em eu peito é esse meu Albert não é eu galera agora a gente nós já temos aqui local para começa a produzir é ela pôn a verdura hoje até os bolsinhos de maconha aqui Cadê os baldinhos aqui? Cadê, 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 cadê? Deixa eu ver se tem como a gente comprar melhoria já aqui para o nosso igual ponto. Eu acho ele muito feio, mano. Roro ridículo. É que tá calor, né, velho? Esses caras compram os ventiladores. Cadê do Luiz? Você ainda pôs com o cara não? Nossa, meu Deus. Caraca, Leandro. Ele fica muito pica, velho. Vou comprar aqui, ó. Equipamentos, tem como a gente comprar. Comprar logo a porra toda, piado. Ó, vai melhorar, ó. Vai melhorar alguma coisa, ó. Que isso? Ficou rosto. É balada. Ah, mano, é luz negra. É raio azul e velho, cara. Peraí, peraí, peraí. Explica melhor, Dudu. Explica. Balada. Luz negra conserva melhor a parada, entendeu? Ah, tá. Porque aí, tipo assim, teoricamente, quanto menos claridade dessa luz negra, fica uma foda. Aí, ó, compramos mais funcionário. Agora a gente vai contratar as seguranças para o Dudu não entrar aqui de noite, galera, e acabar com tudo, beleza? E a balada, e a balada. É porque, tipo, é, tipo, o modelo dela, entendeu? Não, modelo. É a família, a linhagem dela. Será, Dudu, que se a gente sair lá, fica lá fora e depois entrar de novo, já vai estar tudo crescido, plantado bonitinho? Acho que não, sei lá. Ô, Dudu, quantos hectares você tem plantado já? Ah, eu tenho três vasos. Porra? Só é pique, hein? Vamos sair lá para a gente finalizare. Finalizare! Faz conta que cada vaso é um hectare, pronto. É, três hectares, então. Finalizare! O que é que vocês saem primeiro que eu? Vocês terminam primeiro que eu? Porque... Aí é o computador, né? É, aí é o negócio chamado internet. Tinha um garoto espertinho no escape, ele entrou e saiu. É, mas então tá de boa, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado aí, não se esqueçam de estar deitando o like e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Porra, eu fiz isso só para tudo me matar? Errou! Porra, eu fiz isso só para tudo me matar?